E aí galera, vou cumprir com isso agora, No Creeps War Harm TD, ou TD. O joguinho foi lançado inicialmente dia 18 de agosto de 2023, em acesso antecipado no Steam, e 11 meses, 10 dias depois, quase um ano nenhum depois, dia 27 de julho de 2024, foi lançado oficialmente na versão 1.0, tá disponível aí pra computador no Steam. É o dispositivo canadense MinMax Games, pra quem já viu esse nome antes, eles tem vários outros joguinhos no Steam aí desde 2011, né? Space Pirates and Zombies, com certeza o título mais popular deles, infelizmente em outros jogos deles ainda tem cópia, né? Então é só o primeiro jogo deles que eles pisam no território cooperativo, tomara que venham mais depois. O jogo em si, gente, é um jogo de Tower Defense, não tem o que falar, tá? Aquela coisa bem clássica mesmo do gênero, né? Onde você vai fazer um maze, né? Basicamente pros Creeps terem que percorrer, terem que dar uma volta maior, e assim por diante, enchendo de torres. Tem várias características bem próprias dele, tem uma historinha também, acho que meio sem perna e cabeça, meio com humor. Mas tem vários elementinhos bem peculiares nessa ambientação esquisita, bem única do jogo. Muito bacana, o pouco que eu vi dele até agora, ainda não cheguei a jogar. Vou estar conferindo aí em primeira mão com vocês. Já está lançado aí já tem um tempinho, né? Mas não cheguei a conferir ainda. O que eu sei é que realmente parece ser um jogo de Tower Defense mais raiz mesmo, mais voltado, mais próximo daqueles mapas, né? Customs, de Warcraft 3, assim por diante, pra quem curtia. Deve ser algo bem próximo disso. Com, óbvio, né? Linhas mais modernas, progressão, né? E assim por diante. A cooperação dele é online pra dois jogadores. O jogo deve falar um pouquinho disso, não vamos testar o copy com vocês, mas vou ver quais são as opções na hora de hospedar, de entrar em partida, se tem partida pública ou não. Acho que deve ter alguma coisa num passo a passo do jogo ali dentro dele, manual, tá? Que deve falar, se não me engano, compartilha recurso entre os jogadores. Tem como um jogador trollar o outro vendendo a torre do outro. Tem essas coisinhas, tá? Mas é pra jogar com amigos mesmo, não é pra jogar com desconhecidos, beleza? Vamos lá, galera. Eu tô aqui no jogo. Vamos entrar aqui nas opções. Então a gente tem aqui configurações, ó. Preferências, Display, ele abre aqui embaixo as opções, né? A gente tem aqui primeiro Preferências, várias coisinhas pra ligar e desligar. Display, Full Screen, né? Tela cheia, resoluções, bem simplificado. Visuais, aqui é a parte de você ajustar algumas coisas de aparecer ou não, né? Som, vários volumes. Inputs, algumas configuraçõezinhas, né? Modo de controle experimental, tá? Então tá jogando no teclado e mouse mesmo. E controles, no local que você pode rebindar, né? Os comandos certinho aqui, tá? Basicamente é isso. A parte aqui das configurações. Idioma, não temos português, está no momento. Só essas línguas aqui. Preferências de alvo, algumas outras coisinhas aqui. Bem específicas, né? Muitas opções, estranha a forma como sai aqui, né? Compendium. Aqui ele vai mostrar cada uma das coisas, torres, etc e tal, né? De estruturas, habilidades, scripts, miscelâneos e artefatos, tá? How to play ou como jogar, ó? Câmera 3D, blá, 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 blá. Seleção botão esquerdo, selecionar botão direito. Proteger os Prime Drillers a todos os custos. Ondas de creeps vão spawnar. É isso aí. Doze páginas. Construir torres. O grid do mapa. Matar os scripts antes que eles cheguem nos Drillers. Você deve fazer um caminho válido pra eles passarem. Cada wave eles ficam mais fortes. Então tem mutação. Mais difícil de matar. Limite quantos scripts podem estar no mapa simultâneos. Ó, ter mais de 200 scripts no mapa causa mais mutações. Mate os mais rápido possível. Tem isso ainda, viu? Não é só uma questão de matar eles. É matar o mais rápido possível. Brian Jar. É seu guerreiro pessoal e engenheiro. Carrega uma torre de construção. Ataca, creeps no alcance. Você pode posicionar ele apertando o F. Se ele for morto, ele vai ser renascido, tá? Habilidades que precisam destrancar. Custam energia, né? Regenera ao longo do tempo. Você ganha créditos. Créditos são usados pra comprar torres. Se atualizar. Brian também pode ser melhorado. Você pode pular waves. Waves puladas, né? Aceleradas. Causam creeps a nascer mais rápido. Mas você ganha um dinheirinho extra. Legal. Matar creeps. Dão experiência. Completando o mapa, né? Completar o mapa da experiência. Fase de nível. Estranca novas toys. Estruturas e habilidades. Também melhora um pouquinho o inicial, né? Power e crédito inicial. Cada mapa tem tipo de creep. Cada creep tem um comportamento. Danifica a torre. Alguns podem danificar a torre ou matar o Brian. Coloca o meu nariz com o tipo de creep. Ok. Mas só espera aí. Deixa eu pulei sem querer, né? Deixa eu voltar lá. É isso mesmo. Sem querer eu dei close. Você pode adquirir artefatos no final do mapa. Mesmo você perder. Uma chance de artefatos. Você pode manter apenas um. A qualidade do artefato depende do seu score, né? A pontuação. Artefatos melhoram a estrutura e habilidades. Você pode ter três artefatos ativos. Um e-stash, né? Pra manter os outros. Legal. Você pode convidar um amigo pra te ajudar a completar mapas. O amigo vai ter o seu próprio Brian. O dinheiro é dividido igualmente entre os jogadores. Considere voltar aqui. Rever essas funções. Selecionar a múltipla estrutura segurando shift. Construir a múltipla estrutura segurando shift. Botão dois cliques. Seleciona todos o mesmo tipo. Bem padrão do jogo de estratégia em tempo real, né? Backspace. Padrão de vender, remover. Botão direito no upgrade. Vai mandar ele no upgrade automático. Se assim que você puder. Legal. Legal. E tem mais dicas, ó. Várias coisinhas que eu tô com preguiça de ler. Mas interessante. Interessante. Pular música. Desativar a interface. Modo de foto. Deletar tudo. Enfim. É isso aí, gente. É isso aí. Vamos lá, né? Vamos jogar. Aí, aqui eu tenho os mapas. Olha a lista de mapas. Ó, tem os objetivos incompletos. Tipo, objetivo secundário, né? Legal. Artefatos. Bastante coisa na interface. Acho que esse deve ser o inicial, né? Seu nome. Ó, aqui eu tenho a parte de resetar câmera. Path View On. Pra poder fazer uma prévia do mapa, né? Hospedar partida. Aí, aqui tem os tipos, né? Público pra amigos. Privado. Apenas amigos. Então, são os tipos que eu tenho. Aqui tem o lugar de encontrar servidores. Eu achei que abriu uma tela na minha frente. Pelo visto, não, né? Vê que é público pra amigos. Não é público, né? Não tem... Então, realmente, não vai encontrar servidor nenhum. Beleza, beleza. Tranquilo. Barulhinho, legal. Bom, de multiplayer eu vou mostrar só isso mesmo, tá, gente? Não vou conseguir testar na prática, com certeza. Ó, esse é o que eu tenho que proteger. Beleza. Vambora, vamos passar vergonha. Ó, dificuldade. Vamos lá. Então, a gente tem dificuldade reduzido. Que não vai pro leaderboard, ó. Ganha mais dinheiro, etc e tal, né? Casual. Difícil e médio. Né? Então, quando talvez eu clico, ó. Tá ficando mais fácil. Mais fácil é o casual. Depois o reduzido, depois o médio, depois o hard, tá? Vamos no médio mesmo. Não sou muito familiar com Tower Defenses, mas vamos lá. Bem-vindo ao Prototypical. Ó, tem história. Dublado. O que eu sou? Onde estão meus braços? Bem-vindo ao Glicor, a 4-ring-gerling-and-disposal-service company. Novos operadores podem experimentar uma desorientação de desorientação. Que isso? O que da hell is that thing? Ei, eu não consegui um manual. Olá? Um amorzinho bacana. Ok. Você tem que matar a gente. Certo. Eu tenho um sentimento que você tem o que as armas e turrets são. Blaster unlocked. Eu estou com uma blaster. Construa torres. Então vamos ver. Aqui está vendo que é o lugar que eles vão passar. Se eu coloco a torre bem aqui. Aqui eu não consigo porque bloqueia 100%. Certo? Mas eu consigo, por exemplo. Seria. Quantas eu consigo colocar? Vamos lá. Custa 120. Quanto dinheiro que eu tenho? 540. Eu não consigo colocar muitas, tá? Coloquei uma. Vou segurar shift. Vamos ver. Ele vai lá construir. Está vendo? Não há nada por isso. Ou em todo lugar. Deve ser feito. Eu vou tentar encostar bem aqui e depois fazer uma outra pra lá. Aquele tipo de tower defense que você faz um maize, né? Vamos lá, começa. Posso apertar F e mandar o meu carinha mover, ó. Ó os carinha vindo aqui. Vou ataca bem, mata bem. Vamos ver as torres. Ó o botão do meio giro, tá? Então não dá pra tirar a câmera. Gira bem, né? Ó o dinheirinho já tá vindo, dá pra construir mais torres já. Aí ele vai lá construir, ó. Ó tem como aumentar o espaço de construção. Olha que legal a progressão das waves aqui embaixo. Ó ele voltou pra onde eu mandei, olha isso. Quantidade de crito em cada wave. Achei bem legal, ó. Crips tanto de tanto. Quantos estão dentro da fase, tá vendo? 16 crips na fase. Ele vai, constrói e volta onde eu mandei, né? Um F. Ó, mandando dar rush. Dei rush. Vamos ver o que acontece. Paredes estrancada. Ah, a parede é baratinha, ó. Ele tá mandando eu terminar de construir isso aqui, ó. É o meu carinha, né? Aí, finalmente vai unir tudo. Brian pode ser upgradeado. Ó, cliquei no Brian. Onde que tá o upgrade? Não tô vendo. Onde é o rush, já? Ó, dei rush. Ó como vai rápido. Segura aí shift. Ah, aqui, ó. Upgrade health. Speed. Shielding. Clock detector. Damage. Range. Gastou dinheiro, parece. Gastou, né? Eita, nós. Deixa eu ir lá. Arxilharia destrancada. Pode danificar unidades próximas, ó. Ó, novo tipo de creep. Bem legal a forma como ele anuncia, né? Eu ainda tenho uma escolha. Terminando esse aqui, eu vou ver se eu consigo consertar isso aqui, ó. Gasta dinheiro, é isso? Parece que gasta dinheiro, né? Gasta, gasta dinheiro, fazer isso. Ó, tem como melhorar aqui também, ó. Novas estruturas aumentam o upkeep, né? E da upgrade não aumenta. Ah, ele explicando o motivo, né? De se da upgrade também seria esse. Quanto mais torres eu colocar, menos dinheiro eu vou ter, né? Menos dinheiro eu vou ganhar. Ó, dei rush. Olha como vem a galera quando dá rush. Melhorei de novo o meu dano. Melhorei de novo o meu dano. A quantidade certinho de cada inimigo, ó. Olha o povo entrando aí de boa. Ó, selecionei tudo. Vou dar o botão direito em aumentar o dano. Será que tá todos atualizando o dano? Todos atualizando o dano. Compensa? Não sei. Mas tô... Fiz, né? Ó, quando eu upgrade... Ah, poucos levels, né? É dois upgrades de dano, dois upgrades de uma coisa. Agora não vamos mais conseguir juntar dinheiro, tá vendo? Toda vez que a gente dá uma juntadinha de dinheiro... Basicamente... Blame Darkness. A culpa é do Darkness, né? Aqui. Pulou. Pulou a wave. Alcance 8,18. Esse aqui é alcance 6. É, provavelmente pode ficar com essa coisa. É, provavelmente pode ficar com essa coisa. Ó, eu liberei uma habilidade, ó. Puxa 85 pra eu gastar. Aí, ó. Ave, é uma área grande. Ó, várias torres já deram upgrade várias vezes, né? Dá pra ver a corzinha delas. Tá vendo? Estão azulzinhas aqui e já estão com dois upgrades de dano, né? Não dá pra dar rush de novo. Ah, vai entrar no Endless, ó. Ó, tá com a Wave 16 é a última e eu posso continuar, é isso? Ah, isso mesmo, ó. Tem perguntas. Aí, olha só. Eu tenho tanto finalizar o mapa, quanto começar o Endless, tá? Ó, pontuação, bônus. Conseguir fazer tudo, ó. Bônus timer e matar tudo creepy, né? Os dois objetivos secundários, digamos. Posso começar o Endless aqui e testar, tá, gente? Vamos lá. Aí eu vou dar rush sempre pra acelerar um pouquinho. Não sei se compensa. Na hora que dá os 120, que custa uma torre, dá upgrade em alguma delas, né? Na hora que tiver tudo azulzinha, clara, eu... Eu coloco mais umas aqui. Dá pra colocar mais duas aqui. Mais umas aqui. Primeiro eu esperar todas ter upgrade de dano. Depois dá pra dar mais upgrades, né? Ah, Fire Rate. Ó, Cloak Detector. Não sei se vai ter inimigo invisível, né? Os upgrades vão ficando mais caros como um todo. Não é só o upgrade do dano que sobe, entendeu? É todos os upgrades. Ó, aqui é os comandos do meu personagem. É mover F ou mouse 4. As estatísticas do meu personagem. Acho que já deu upgrade em tudo, já, né? Tá tudo azulzinho. Acho que já, já. Aí, ó. Passou de 120. Yeah, yeah. Boa, ajuda. O dinheiro agora tá indo bem rápido, né? Ixi, olha aí. Olha a loucura, olha a loucura. Olha o tanto. Meu dano tá baixo agora, né? Mandei upgrade em Fire Rate agora, então, tá? Vamos ver o que acontece. Eu consigo aumentar o meu DPS, né? Tocado aqui nesse local. Deixa eu ver se vai ficar essa cor aqui. Aumentou o Fire Rate em 25%. Olha o DPS. Ah, mostra o DPS também, ó. Tava o DPS 90, foi pra 112. O DPS é 240, cara. Tá louco. É um puta DPS, né? Comparado a uma torre. Você vê que o upgrade tá mais caro que uma torre, né? A única vantagem é não aumentar o upkeep e ficar, assim, numa região próxima, né? Se você colocar uma coisa muito lá atrás. Não vai ter muita melhora, né? Dá um rush. Dá um rush. Morreu, morreu. Morreu. E olha o tanto de Creep, gente. Vai até 200. Lembra que foi chegar em 200 e tá ruim. E vai chegar. Com esse rush vai, hein? Meu Deus. Chado, hein? Dá medo de dar rush. Porque eu não tô tão forte, assim, não. Eu nem tenho a escolha. Eu vou. Não, 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 não Você vê, sem o Rush, eles estão chegando aqui, né? Com o Rush, eles chegam tipo ali. Vamos lá, puxa, vai. Vamos lá, vamos fazer mais toa aí, vai. Vamos lá, vamos lá. 240 agora, o próximo upgrade, hein? Ó, já rushei a 23. Agora vai dar ruim. Tá indo, né? Ó, chegando. Joguei, joguei skill. Ah, danificou minhas torres, olha que legal. Ah, quando acaba a onda, repara tudo, olha que legal. Aí você vê que eu gastei uma grana pra dar o dano ali, né? Eu vou jogar só essa no infinito, tá, gente? As outras eu vou jogar normal mesmo. Ó, o poder. Ah, tem como acelerar o jogo, pô. No online não tem como ainda, tá? Pelo que eu vi o pessoal criticando. Capa da pausa? Ah, espaço pausa? Ah, legal. Aí eu não preciso rushar, né? Se eu vou acelerar o jogo. Melhor, melhor. Mais seguro, né? Bom demais, gente. Bom demais. Ó, fire rate no máximo. A hora que vem, invisível, ferra tudo minha build aqui. Ó, tô começando a juntar grana até, ó. Aumentar o dano quanto que vai o DPS. Pouca coisa, né? Não compensou, não. Olha isso, eles morrem. Se eles morrem de idade, próximo vai gerar uma mutação. Olha que loucura. É, eu posso aumentar o alcance. Vai pra 7, né? Em vez de 6. Vai começar a atacar um pouquinho antes, né? Vai, vamos lá. Alcance. Vou fazer mais uma aqui. Ó, dano, fire rate, alcance. Aí eu posso, na linha aqui atrás, às vezes, fazer artilharia, né? O certo seria fazer de novo um maize aqui, mas vamos fazer um negócio mais... Nossa, olha o cara que cada vez toma menos dano. Mandei dar upgrade no meu dano aqui, com auto-upgrade também. Ó, alguém já pegou range. Range é só um level de upgrade, tá? Então, o alcance aumenta em 1, né? Ó, mais uma torre. É uma torre de alcance curto mesmo, né? E custa 180. Aí, às vezes, é uma questão de trocar algumas torres, né? Posso fazer um teste aqui, viu? Vamos tirar essa. Esperar aqui. Tô tentando destruir isso aqui. Como é que eu destruo? Aí foi. Aí eu mando upgrade de... Ó, ele tem upgrade de dano, de projéteis, de firehate e de alcance. Alcance é bem curtinho, né? Parece. Vamos lá. Dano. Firehate, projétil e alcance. Pronto. Mandei melhorar tudo aí. Exceto as defensivas, né? Ó, o DPS já tá 220, ó. Já foi lá em cima. 280. Nossa, é forte, hein? Eu tô nível 6, por isso que liberou isso aqui, tá? A de artilharia, ó. Eu consigo ver o alcance, né? Não é tão grande como eu imaginava. E ela é grandona, né? Posso fazer assim, de repente. Vender duas aqui. Esperar o dinheiro da artilharia e eu coloco lá. Aí, é muito grande. Vai. Como é que tira isso? Ah, na próxima onda vai sumir. Ó, o dano meu já tá no máximo. Tá 50. Esse aqui não tem como detectar invisível, tá? Então tem isso também, né? Ó, sendo atacada, as minhas coisas, ó. Aumentar a vida, né? Essas torres. Tentar dar o dinheiro. Aí, coloquei. Vou colocar essa torre. Que é de artilharia, né? Vamos ver. DPS 9? Será que eu escolho onde ataca ela? Deixa eu ver. Não, pior que eu acho que não. Gostei muito dela, não. Só imaginei que eu não ia gostar. Ela só melhora coisa de dano. Ela não melhora nada de sobrevivência. Ela não melhora nada de sobrevivência. Não. Porter? Ele teleporta. Não vou dar rush. Muitos inimigos diferentes já, né? Como é que repara, será? Reparou tudo, né? Só o começo da onda mesmo. Olha isso, o cara com escudo. Eita, passou uma galera. Ó, já tinha passado, eu que não tinha visto. Já era, gente, já era. Beleza. Ó, torres podem ser reprogramadas pra tirar diferentes alvos. Rápido, lento, primeiro, último, etc. Não mexer nisso. Tranquilo, tem um recomeçar. Infinito não é pra ser infinito, né, gente? É pra ser até você aguentar. Tá ótimo. Ó, agora eu vou escolher uma recompensa, né? Um que eu destranquei aqui de... Dessas paradinhas de artefato. Posso dar reroll, vai piorar um pouquinho a qualidade deles. E posso escolher isso aqui também, eu acho, né? Tá, vamos lá. A artilharia eu não gosto, né? Vou pegar essa aqui. Vai ter equipado já. Você pode vender a estrutura dos amigos, mas é rude. Beleza, gente, terminei uma fase. Foi essa, agora é a hora dessa. Ó, um halfpipe de skate. Que louco, né? Vamos lá, não vou jogar mais no infinito, tá? Esse mapa é muito difícil, você pode pular. E voltar quando estiver mais forte. Posso tirar o áudio, ó. Eu não posso tirar o áudio, ó. Os operadores podem experimentar essa distância em excesso. Caramba, você não pode... Ah, não, não. Não, não. Ok, você está pular. Sim, foi... Vamos lá. Ai, eu teleportei. Tá. Ó, tudo está liberado. Meu dinheiro inicial está mil e pouco. Posso tentar. Deixa eu pensar. A parede não vai matar nada. Muita coisa chata para me atrapalhar, sabe? Meu medo de fazer essas coisas. Eu tenho que colocar essa aqui, então vamos lá. Não é o que eu faria, mas tudo bem. Vai ficar meio ruim fazer isso, mas vamos lá. O que é isso? Faltou dinheiro, faltou dinheiro. E eu vou ficar posicionado aqui. E começa. E acelera o jogo. Vamos lá. Aí ele fala para eu consertar isso aqui para fazer. Vai, gastar dinheiro com isso é muita sacanagem, velho. Ainda mais aqui no começo. Entendido. Finalmente. Ai, aqui eu não vou por mais. Posso dar rush? Dá rush, vai. Vamos tentar. Quase, passou um. Vai ficar meio apertado aqui o negócio. Não terminou, cara. Como é que termina? Ok. Não precisava ter feito assim, mas já foi. Não precisava ter feito assim, mas já foi. Não precisava ter feito assim, mas já foi. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pôr uma linha aqui. Para levar eles aqui. É isso? O que é? Peraí. Ainda posso colocar aqui. E aqui não, né? Não tem como. Eu não sei se compensa fazer esse espaço. Peraí, vamos dar uma mexida. O que eu quero aqui? Eu quero que eles... venham daqui. Então, vou tirar essa. Eu vou tirar essa. Isso é bem desgraçado. Nossa, eu tô rico, velho. Ah, tem que esperar sumir aqui. Pronto, agora deu. Eu tô mal ricão aqui. Eu tô mal ricão aqui. Eu tô mal ricão aqui. Seria? Eu tô mal ricão. Olha a galera passando, olha a galera passando Ficou ruim ali, sabe, tá bem desprotegido agora Um lado muito protegido, o outro desprotegido Não é o que eu faria, mas ok Tá acabando já gente Vou pegar essas aqui, grade done, fire rate e projétil F-18 é a última Mas fiz uma cagadinha né, eu quis ajustar depois O lance de sempre ser dois, parece que é muito pro co-op né, também Vamos ver se não vai ter mais depois né, pra piorar a situação Nossa, e é caro isso aqui, 350 Essa é a minha segunda conta Finalizar mapa Bora Artilharia Ah, meu próprio personagem Legal Vamos lá, próxima Cara, é muito doença Vamos ver Ele dá a volta aqui É isso Eu posso fazer ele dar a volta né Eu acho que eu posso fazer ele dar a volta, tá vendo Será que eu arrisco o Pounder gente Deixa eu colocar o Pounder, depois eu ponho Agora não Olha isso aqui Ah, eu tenho que colocar a Target Manual Tá vendo Target Manual Tá mandando destruir Entendido, acho que. Ok. Mas por que? Vamos ver que os carinhas estão atacando ali em vez daqui, né? Vamos ver se eles vão virar automático. Nem vai chegar neles, vamos acelerar. É, agora já deu ruim. Olha lá, eles param de atacar pra matar os inimigos, né? Você juntar uns 205 pra comprar isso aqui, dar o finish e colocar a torre, né? Olha como ele muda de alvo, que legal. Ó, congelou. Congelou ali. Ó, destruí. 1500 de crédito, gente. Ó o perigo agora. Na hora que eu clico aqui, ó, a galera passa, olha lá. É, é um perigo. É, é um perigo. Eu ainda tenho a escolha. Eu precisaria quebrar aquilo ali, né? Eu precisaria quebrar aquilo ali, né? O que você faz isso? Seria? Ó. Gaste seus créditos, o jogo falando. Olha, galera, rapidão. Eita, nós. Ah, parla! Vocês são os expertos. Ó o inimigo, rapidão aqui. Se você diz assim. Eu vou mandar o alvo dele primeiro, porque quem mais estiver na frente ele vai atacar, entendeu? Vocês são os expertos. O que nunca termina. Qualquer coisa. Olha, galera, rapidona, velho. Eu tô sem dinheiro, velho. Que que eu fiz? Cagada, 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 Jesus. Fiz uma cagada fudida. Gente, eu fui muito noob agora. Eu não boto fé que eu fiz isso, velho. Não boto fé. Foi muita cagada. Bom, deu pra ver o problema, né? Do upgrade aqui. Dessa parada... Esquisita. Ah, meu Deus. Foi muita burrice. E é bem agora que eu tô pobre, né? Eu deixei no auto-upgrade e ferrou tudo a minha vida, entendeu? Porque eu fiquei gastando dinheiro aqui e na hora que eu ia construir não tinha dinheiro. Olha os cara teleportando. Nossa, velho. Esse cara teleportou em linha reta e... Cara, eu falhei. Assim ainda ganha XP e artefatos. Vamos lá, né? Ele me avisou do teleporter. Eu tenho que fazer um desvio, entendeu? Porque ele vai em linha reta. Então ele foi em linha reta até o final. Caramba! Vamos lá, de novo. Vamos lá. mas por que случае? Acho que eu tenho que fazer mais um aqui, quer ver? Se você dizendo assim. Vai lá, começa aí! Dá rush Acelerando o jogo e rush Mas até aquela wave eu tenho que fazer alguma coisa aqui de linha reta, tá? Tem que fazer uns carinha da mandada pra cima Nem que seja só com parede, saca? Tipo assim, ó Acho que por agora não precisa Por agora eu poderia Poderia fazer uma segunda torre mesmo Então vamos lá, vou evitar ficar comprando isso aqui Eu já vi que dá ruim, né? Vou comprar só esse aqui Vamos lá, vamos colocar bem aqui Mandei da target naqueles dois ali também Vamos dar rush Vamos O dinheiro tá sobrando, né gente? Vamos lá, vamos gastar Vendi por 135, não medi pelo dinheiro inteiro Vamos mandar construir aqui a de alcance maior um pouco, tá Blaster Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que você faz? Eu estou com muita grana e estou usando bem. Ainda. Ainda extra. Ainda. Ainda isso aqui. Maravilhoso. Queria um atalho para as torres, sabe? Dei botão direito aqui Ai, tem que construir lá Olha os teleportadores chegando Gente, eu tô com muito dinheiro e não tô usando meu dinheiro Simplesmente isso Ele voltou pra entrar no lugar Ó, passou Já fiz cagada de novo Ó, já deu falha no objetivo Por conta dessa cagadinha, né? Mas é um negócio perigoso de fazer mesmo, viu gente? Muito perigoso Tem upgrade aqui Ó, mas que me desenho o dano do meu carinha Isso foi cagadinha, né? Você vê que é um escuidinho de nada Eu gosto disso aqui também Dá uma ajustada aqui, né? Eu gosto, ó lá Ó, o upkeep já tá em 20% Bem no finalzinho Tomei o dano lá Ei, eu me desculpe, eu estou fazendo o meu melhor aqui Não realmente ajuda Como disse no contato de dependência do manual do operador Estas cagadinhas parecem muito animais para mim Eu só não posso imaginar como alguém vai... Beleza, finalizar mapa Mais um negócio pra escolher Tudo blaster da artilharia Artilharia eu não quero Valor em essência Olha Lixo Sim, lixo Artilharia, né? Ah, mudou pro pounder Aí se eu clicar aqui, ó Posso escolher, né? Nossa, isso aqui é lixo mesmo, ó Ponto a pontuação, né? Quanto mais, melhor Vamos vender Ah, dá pra dar upgrade também Posso armazenar 100 Ó, vou vender Ah lá 1.200 Aí eu posso depois dar upgrade e descer, ó É bem caro, por sinal, viu? 10.000 Posso salvar loadout Legal, legal Se poder trocar rapidamente, né? Ele dá um resumo dos artefatos aqui, ó Ó, aqui é dois locais Ah, aqui é dois locais pra defender Chatinho, né? Aqui é bem pra copy, né, gente? Olha isso E é uma fase cheia desses lixos ainda Bom, acho que eu vou pular essa fase Olha como ele libera fases lá na frente, ó Cada uma começa com crédito Bônus timer 24 minutos Ó, esse mapa tem invisíveis, né? Recomendado, ó lá Tem até coisas recomendadas Olha que legal Aqui já tem coisas que eu nem tenho, né? Esse mapa, eu tô com medo dele Esse lance de ser dois Dois pra defender não é legal Ih, é tudo dois agora, eu acho, ó Ah, esse é um Hum, já vi, ó Ele tá mandando pra cá direto, tá vendo? Aí eu posso bloquear aqui E bloquear aqui pra mandar ele Aí eu mando ele dar a volta, sabe? Tipo isso Vamos esse, vamos esse Esse aqui tá interessante Tá bem diferente Cara, que Essas falas são muito zoeira Ó, bomba remota Aumento de dano a cada wave Legal, né? Ó, o lugar que os inimigos passam Que fica pegando fogo Aqui eu posso destruir pra ganhar dinheiro Aqui é o lugar que também posso destruir Depois pra fazer um setupzinho, né? Aqui eu vou ter que construir Tá, vamos lá Eu tenho pouco dinheiro Eu vou fazer aqui Por enquanto assim, tá? Aqui ele não deixa Na curva ele não constrói, tá? Aí aqui ele vai mandar pra cima, tá? Então vamos colocar Faz esquisita, né? Como o cara vai passar aqui do lado Vamos já dar um Dá uma Compensou? Não sei Mas pronto Vamos lá Vamos lá Acelera Ó, só isso aqui Tá dando conta, né? Pra enquanto Ali vai custar uma grana Pra eu 25 cada um 75, 150 300, 450 Só pra um Ih, já vai vir Porter já na outra Vamos comprar aqui, então Vamos lá Vamos comprar aqui, então Vamos lá Sim, sim Sim, sim Fica aqui pra matar os teleporter Você é o expert Uma galera passando, né? Bom, agora eu não tenho mais dinheiro Nossa, teleporter Velho Tá louco Tá bem ruim, né? Minha build aqui É pouca torre, né? Não tem jeito Ó, quando o inimigo tá chegando perto Ele mostra aqui, tá? A distância do inimigo Olha lá 18 metros Esperada 180 Volta lá, volta lá, volta lá Ah, velho Tá Tá Consigo sair daqui agora Se você diz assim Ah, não Gente, eu tô Um cagaço Nessa fase Bem ruim Bem ruim Vai dar certo isso aqui Pera aí Se você diz assim Ataca aqui, velho Ou até tudo Ah Ah Pera aí Jesus Que mapinha dos inferno Fazer o que? Never ends Ai, que 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 eu faço aqui, velho Ok It never ends Eu acho que eu tenho que fazer aqui Vou focar aqui, sabe? Bem difícil, né? Ah, e aqui eu posso construir torre, ó, pra atacar lá fora Posso dar uma melhoradinha aqui também Tudo pros Teleporter, sabe? Tem muitos Teleporter nessa fase, então... Só pra eles pararem um pouquinho de dar aquele zoom e ir rapidão, sabe? É muito chato, né? É que eles vão ir mais rápido, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau O que é isso? Eu estou com isso Se você dizer isso Sim, sim Eu estou com isso Isso nunca enda . 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 Eu acho que eu mandei comprar tudo do chão, vai ver. Ah, já deu ruim aqui. Eu mesmo tenho uma escolha. Faça isso, matem isso, e isso é! Seria? Por que você faz isso? Eu preciso fazer aqui agora, hein? Do I even have a choice? If you say so... Why don't you do it? Que bom. Será que ele vai tacar lá fora? Ai Seria Ok Colossi um relevo, né? Seria Vai até 20 Eu ainda tenho uma escolha Eu ainda tenho uma escolha Falou em mutação de algum bicho Mas não tô vendo nenhum bicho vivo, não Ah lá, vai fazer eles passarem ali no fogo, ó Aqui constrói, repara, né? As coisas Finalmente, né? Nem dei upgrade nas torres, hein, gente? Dessa vez Meu Deus Me upgrade no meu carinha No susto aqui Perdi o tempo, ó Só passou do tempo Não tô vendo o tempo, tô cego Baixo O tempo eu perdi É legal isso, aquela estratégia ali, eita caramba Cara, é muito aleatória essa história, velho 10 mil agora, ó O que é que eu posso dar? É, ó Cliquei ali e já ganhei essência, sabe? Já vendi Ó, número de estrelas em cada mapa Cara, só consegui 3 estrelas em um mapa Os outros faltou, ó Um passou um inimigo O outro eu não consegui Pino o tempo O lance do tempo é bem difícil mesmo, viu? Ah, cara Esses mapas estão foda Ó, você tem muitos artefatos Porque eu não tô usando Muita blaster, né? Vamos favoritar Não tá equipado Tem só Tem uns lotes desequipados, né? Ah, aqui, ó Você clica, ativa e inativa E eles dão bônus extras Ainda, né? Ó, dinheiro inicial Mais 10 Tem mais umas coisinhas Nossa senhora, velho Vai pra você fazer ele lá embaixo O problema é que você perde tempo, né? Fazendo essas coisas todas É o tempo mesmo Engraçado, né? Por que ele não vira aqui e já vai? Tá dando uma arvolta É porque é tipo Esse daqui quer ir pra lá E esse daqui quer ir pra cá Entendeu? Por algum motivo Aí se você libera aqui Eles vão direto, né? Talvez Ele já vai Sabe? Mapa esquisitaço Se esse daqui você conseguir Direcionar os inimigos Pra um lugar, né? Pode ser interessante Você juntar esses dois lados aí Mas bem difícil Isso aqui é pra você colocar As torres aqui Atacando lá, sabe? Isso aqui não sei o que é também Ó, outro mapa Gente, esses mapas são muito loucos Olha Olha que louco Os bichos vão andar aqui No lado, ó Não consigo girar Do outro jeito, né? Botão direito Botão do meio Ah, é tipo Aqui é o chão, ó Louco, né? Muito massa Olha Tanto que é vertical esse, gente Quatro spawn aqui Aí eles sobem Esse tá doido, né? Esse tá muito doido Só que já faz lá na frente Eu já tá se ingerindo Coisa que eu não tenho Shane, Bolter Leg Field, né? Isso eu não tenho Bem legal, bem legal Esse aqui tá mais tradicional, né? Tem uma bomba aqui no meio Parece Aí eu posso tentar mandar ele Dar a volta Nossa, esses lixos aqui Atrapalha muito, né? Dá pra fazer um esquema legal, né? De fazer tipo um caracol, sabe? E vem aqui de dentro Passa por tudo Depois vai indo pra fora O lance do... De você não fazer muita torre E dar upgrade Eu não gostei muito, não Ó, tem umas tão trancadas Você ainda pode jogar mapas trancados Mas a dificuldade vai Tá lendo suas habilidades Ahn... Ele fala isso Ó, legal, né? Então não tá trancado de verdade Mas aí, ó Tanto de mapa que tem E esses são mapas aleatórios, tá? Esse que tem exclamação São tipo desafios mesmo, né? Por isso que aqui não tem a... Os creeps irrecomendados, entendeu? Porque é aleatório Que massa, cara Que massa Aí aqui a gente tem... Ó Os diálogos, né? De cada fase Ah, mas já fui Placar... Eita, caramba Placariz abre uma janela, tá? Com os placares E acho que é isso, gente Acho que o gameplay tá bom, né? Deu pra ver um pouquinho do jogo aí A proposta geral dele Ahn... A progressãozinha permanente Com os artefatos, né? Fora o nível Ó, você vê aqui certinho O seu nível Ahn... Meta score Blá, blá, blá O efeito, né? Do seu nível Na sua pontuação E o quão próximo Do próximo nível você tá Então tem uma rejogabilidade, né? Você pode voltar Pra fases anteriores E concluir esses objetivos aí Que tipo esse aqui Que eu não consegui fazer em 13 minutos Posso sentar de novo Pra fazer ela em 13 minutos, né? Ahn... Ou essa que eu deixei passar Creepy Pra tentar não deixar passar Então tem uma rejogabilidade Nesse sentido Posso aumentar a dificuldade Jogar os mapas também, né? Se necessário Ó, aqui vai dar mais pontuação, né? Ahn... Só que os inimigos Vão ser mais fortes Efetivamente Tem também disputa por placar, né? Quem quiser aí disputar por placar Quiser aparecer nas leaderboards E assim por diante Só que é algo que é aberto É aberto fora do jogo, né? Numa janela De navegador Mas muito bacana Muito bacana Que eu vi até agora Achei muito bem feitinho E acho que é isso aí, gente Esse foi o No Creeps or Harm TD Ou TD Operativo online Pra dois jogadores Muito bacaninha Tower Defense bem clássico, né? Nesse sentido Pra quem jogava mapas Custom de Warcraft 3 E etc e tal Vai tá bem Acostumado com essa pegada Um Tower Defense mais raiz, né? Focado em você fazer os mazes Pros inimigos Sondarem neles Bem bacaninha Muito bem feito Visualmente bem agradável também Várias opçõezinhas Em relação à velocidade Em relação à dificuldade Em relação à progressão Muito bacana Com certeza Muita rejogabilidade Ainda destranquei poucas torres Nesse tempinho de jogo Infelizmente muita coisa Não vou conseguir mostrar pra vocês Mas dá pra ter uma noção Do rumo do jogo, né? Digamos assim Então a proposta geral foi essa Ver o que ele oferece Algumas coisinhas Algumas mecânicas próprias dele Muito bacana É isso, gente Fica aí a dica Valeu Falou Até a próxima Tchau Tchau Tchau